Então vamos lá, guys. Vamos no SESI GONETE, como quem não quer nada. Estou eu aqui com 900 dólares e 900 bônus. Minha intenção não é gastar tudo, mas eu quero tentar ganhar uma faquinha. E já logo agora, quem sabe, eu posso até sortear essa faca pra você. Ó, caixa do Fallen, ok. Já deu pra gente aqui 140 dólares. Já aumentou um pouco mais o nosso sal. E aí, guys, a gente vai em busca de uma faquinha top. Ó, uma faquinha top, tipo, de uns 500 dólares, tá ligado? Será que vem esse M9 com apenas 5%, velho? Ou então vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar ela com 2% até dar bom, velho. Faz isso não, eu sou cardíaco. Ah, quem é cardíaco, irmão? O que é esse? SESI GONETE, aprimoramento, é teste pra cardíaco também. Eu não precisei nem no médico pra saber se você é cardíaco. Você pode... Puta que pariu! Tá lá, velho! 1.98%! Então, se você quiser depositar aqui no csgo.net, utilize o cupom KING que você ganha 40% de bônus. E além disso, você também participa do sorteio das 10 facas, 5 baionetas e 5 M9 baionetas, no valor de mais de 17 mil reais. Pra participar, é só usar o cupom KING e preencher aqui o formulário. Agora é nossa, ninguém tira. Pronto, essa AK Casey Hardened aqui é pra vocês! Pra vocês, papito! Vamos ver, se ela vier Blue Gem, ela é... Nossa, minha, nossa. Se ela vier Blue Gem, ela é... Não, minha, nossa. E aí, a gente, né, sorteia alguma outra, mas eu guardo aí sim. Faquinha bugou e não veio, velho. Ih, ela tinha vindo sim, velho. Ainda bem que eu nem vi, velho. Então pega, Saulão! Então pega, você não tem? Pode pegar, então. Toma, então. Ela vale a bagatela de 550 reais, até então suas. Essa AK aqui é totalmente, completamente sua. Mas no dentro do jogo, ela tá mil vezes mais bonita do que inspecionando. Ah, eu vou deixar essa luva quieta aqui. O que importa é que a gente conseguiu fazer essa faca com 15 dólares. 15 dólares virou 480. Eu perdi ela, depois perdi. Mas isso não vem ao caso. Se você quiser depositar aqui no csgol.net, utilize o cupom KING que você ganha 40% de bônus no seu depósito. E ainda participa do sorteio mensal de 10 facas no valor de mais de 17 mil reais. E ainda participa do que a gente traz as outras pessoas. E ainda participa do que o cupom KING que você ganha 40% de bônus no seu depósito. E ainda participa do que o cupom KING.